Me chamo Missionária Regina e quero te convidar para mais um novo desafio bíblico. Teste seus conhecimentos bíblicos. Serão 10 perguntas bíblicas e você terá que responder se cada uma dessas perguntas é certo ou errado. Então, vamos para o desafio. Teste seus conhecimentos bíblicos. Primeira pergunta. O profeta Jeú repreendeu o rei Josafá por causa de sua aliança com o rei Acabe? Tempo. Tempo esgotado. E a resposta é certo. O profeta Jeú repreendeu sim o rei Josafá por causa de sua aliança com o rei Acabe. Próxima pergunta. Abraão teve dois irmãos que se chamavam Naor e Aram? Tempo. Tempo esgotado. E a resposta está certo. Abraão teve sim dois irmãos que se chamavam Naor e Aram. Próxima pergunta. Próxima pergunta. O sacerdote Eli tinha dois filhos que se chamavam Ofini e Miquéias. Tempo. Tempo esgotado. E a resposta é errado. O sacerdote Eli tinha dois filhos que se chamavam Ofini e Fineias e não Ofini e Miquéias. Próxima pergunta. Jesus disse para Jairo. Não temas. Crê somente. Tempo. Tempo esgotado. E a resposta é certo. Jesus disse sim para Jairo. Não temas. Crê somente. Próxima pergunta. Herodes mandou matar Tiago, irmão de Pedro, a espada? Tempo. Tempo esgotado. E a resposta é errado. Herodes mandou matar sim Tiago, mas que era irmão de João e não de Pedro. Próxima pergunta. O casal Priscila e Águila eram amigos do apóstolo Paulo? Tempo. Tempo esgotado. E a resposta é certo. O casal Priscila e Águila eram sim amigos do apóstolo Paulo. Próxima pergunta. O livro de Oséias compara Israel a uma vaca rebelde? Tempo. Tempo esgotado. E a resposta é certo. O livro de Oséias sim compara Israel a uma vaca rebelde. Próxima pergunta. O jovem chamado Apolo caiu da janela durante a pregação de Paulo. Tempo. Tempo esgotado. E a resposta é errado. O jovem chamado Êutico, que caiu da janela durante a pregação de Paulo e não Apolo. Próxima pergunta. Isaac foi casado com Rebeca? Tempo. Tempo esgotado. E a resposta é certo. Isaac foi sim casado com Rebeca. Próxima pergunta. O livro de Êxodo é o terceiro livro do Antigo Testamento? Tempo. Tempo esgotado. E a resposta é errado. O livro de Êxodo é o segundo livro do Antigo Testamento e não o terceiro. Se você conseguiu acertar as dez perguntas, parabéns. Se você não conseguiu, não foi dessa vez, não fique triste, porque você ganhou conhecimento. Até o próximo desafio. Deus abençoe você e toda a sua família. E não se esqueçam, inscrevam-se no nosso canal Discípulo Net 2. Fiquem na paz. Tchau. 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 Tchau.